A ZTMS marca presença na cidade de Carapó. Aqui acontece a final do quinto campeonato dos funcionários públicos municipais da cidade de Carapó. Câmara Municipal contra Obras C. A Câmara, 1 Abelha, 6 Otoniel, 11 Serginho Sacomã, 7 Marcinho, 10 Nilcinho, 20 Stanley. 8 Pontinha, 2 Cido Santos, Cido Santos que é o técnico e capitão da equipe da Câmara. O banco, 5 Neto, 15 Oliveira e 3 Zé Broia. Obras C também pronta para o jogo com 1 Paulino, 6 Elício, 15 Clodô, 10 Adriano, 8 Jura, 9 Wellington, 2 Toninho, 11 Léo. Técnico, Carlos Bento. O time da Obras C tem no banco 3 Beto, 7 Pato, 14 Eudes. Os árbitros desta partida, Fernandes e também o Milton e Gaste. Autoriza o árbitro e a bola está rolando na decisão. É a decisão do Campeonato Municipal 2009 em Carapó. Vem o chute do Stanley. Chute bonito direto para o Goi, o Paulino dá um tapa nela e foi. Saúde quem? Saúde. Jogada normal. Melhor então para o Adriano. Domina Adriano. Cima do grande lance. Tocou para o gol. Doninho. Numa arrancada pela direita do Adriano. A bola vem para dentro da área. Estava livre, livre, livre o Toninho. Na marca de 10 minutos de jogo. 10 do primeiro tempo está lá. 1 para a Obras C. 0 para a Câmara Municipal. Está posicionado ali o Adriano. É falta que leva perigo. Vai embora. Bateu para o gol, buscou o ângulo esquerdo do goleiro Abelha e a bola subiu. Vai pela linha de fundo. Olha a bola para a boca do gol. Pegou, largou, agarrou, soprou, pegou o goleiro Abelha. Que confusão. Que confusão. Toninho vai dominando. Sai jogando, carregou para a entrada da área. Atenção, caiu, desceu, tocou. Gol! Elício! Elício! Elício, na marca de 19 minutos, amplia. 2 a 0 para a Obras. Vai chegando a bola com o Adriano. Adriano vai dominando, arrancando. Tocou para o Toninho. Atenção, Wellington! Gol! 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 É o gol do título! É o gol do artilheiro Wellington! Está ali na frente, Wellington, artilheiro do torneio. Vai terminar o jogo. Apita o árbitro centro! Vitória acontece da Obras 3 a 0 nesta decisão diante da representação da Câmara Municipal. Para nós é uma satisfação poder estar participando dessa final do campeonato, né? Eu quero parabenizar todas as equipes, todos os atletas, em especial o time da Secretaria de Obras, que foi o vencedor, mas parabenizar pela disciplina em campo durante todo o torneio, né? Graças a Deus, a bola nos ajudou, o dia foi favorável a nós, né? E a gente conseguiu fazer o goleiro menos vazado, né? Ser campeão e ganhar da Câmara e conseguir fazer a artilharia sobre a Câmara Municipal. Nós acompanhamos o campeonato desde o início. É um momento interessante porque é um momento onde os servidores minimamente se reúnem, se confraternizam. Acima de tudo é isso, né? Esse é o objetivo principal do campeonato. Uma decisão dura, um primeiro tempo bastante equilibrado, até tomarmos o primeiro gol também. Um jogo bastante equilibrado, mas prevaleceu a melhor sorte deles e o melhor jogo deles durante essa partida. É um campeonato simples, feito por secretarias, né? Nós temos nove equipes, foi realizado em dois meses e a final foi hoje. Não é uma surpresa a Obras chegar e ganhar porque a Obras é um time que marca muito bem. E o time da Câmara tinha qualidade técnica, que não conseguiu fazer isso hoje. O time da Câmara tinha qualidade técnica, que não conseguiu fazer isso hoje. Camisa 10, a loja do craque em Douratos. Uma salta de colos para a grande equipe do campeonato, Obras do Câmara! Obras do Câmara! Anjos do Câmara, que não conseguiu. É um campeonato simples. Obras do Câmara pela Câmara! Valeu, gente! Tchau, gente! Obras do Câmara! Boa cidade, bom dia! Boa noite, hein? Boa noite! Boa noite! Legenda Adriana Zanotto